Toma, toma de lá de tu pare Toma, toma, toma de, toma, toma de, toma de, toma de presente Toma, toma, toma de lá de tu pare Toma, 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 toma de lá de tu pare Toma, 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 com a gei gei Oh, coisa boa! Ai meu Deus! Quem aqui já tá no carnaval? Quem já tá no carnaval, me responde bom dia. Bom dia, gente! Bom dia! Eita, tá todo mundo aí no carnaval, em clima de carnaval. Só alegria, só coisa boa. Bom dia, viu? Sejam muito bem-vindos. Vamos aos nossos convidados? Todo mundo calmo? Posturado e calmo. Posturado e calmo. É outra música, essa. Vamos lá, chefe, fazia tempo que você não vinha, hein? Saudável tava do chefe, gente. Aplausos pra ele. Eric Palma. Olha aí, até pede palma. Tudo bem? Bem-vindo, chefe. Aquela última vez que eu vim, quem não tava era você. Ai, eu não tava, só o que no dia. Onde eu tava? Num casamento, talvez? Ai, eu tava num casamento da minha prima. Hum, por isso. Mas tem tempo que eu não te via. Bem-vindo. Muito obrigado. Quem você vai fazer de bom pra gente hoje? Porotos com renda. O que seria porotos com renda? Porotos é um feijão, feijão branco. E renda é um tipo de couro que hoje em dia seria mais o bacon. Ai, tem a imagem pra gente mostrar, a imagem bonitona dos porotos com renda. Falei certinho? Falou certinho. Qual é a origem? Do chile. Do chile? Isso. Gostei, é nutritivo, né? É muito bom, muito bom. Tá preparado? Toma. Óbvio que subiu o sol, não falei nada, vocês viram, né? Tem que tá, né? Bora? Bora. E pra cá, então? Não, preparado pra... Tô preparado pra isso, não. Sobe o som pra você ou desce? Desce. Sobe? Gente, e aí? Sobe ou desce pro chile? Sobe, sobe. Ai, que susto. Sobe, faz todo mundo subindo. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe? Sobe. Você quer dançar aí ou aqui? Posso chamar o meu amigo Santos? Ah, bem feito. Ah, claro que pode. Vem, Santos. Eu vou ficar daqui, tá? Vocês dançam sozinhos aí. Beleza? Não. Vem logo, Santos. Aplausos pro Santos, gente. Ai, meu assistente de palco. Você tem que ajudar, gente. Eu tenho que ajudar? Eu não tenho ideia. Ó, não tem dificuldade. Já vai aprendendo aí, gente, a coreografia. Toma. 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 De presente. De presente. Toma. Beleza? É só toma, gente. É muito fácil. Bora? Tá bom. Sobe o som. DJ Ivan. Toma. 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 Eu disse. Toma. 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 Olha aí, gente. Valeu ou não valeu? Opa, obrigado. 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 O diretor falou que foi uma porcaria. Vai pra lá, ó. Ó, que vale a participação, né? Por favor. Por favor. Temos teatro hoje. Ai, eu adoro falar sobre essa arte maravilhosa. Peça Crise dos Sete. Quem aí já passou pela Crise dos Sete? Você passou, Santos? Quanto tempo tem de casado? 27. 27. Você não passou pela Crise dos Sete? Você passou pela Crise dos Sete, não? Sete anos de casado? Você aí de casa passou? Vamos fazer o seguinte. Manda mensagem pra gente. No 011-964-450-532. Você já passou pela Crise dos Sete anos? Hum? Não? Se não passou, tem que assistir a peça. Se passou também, porque vai se reconhecer. Aplausos para a nossa atriz chiquérrima Cristiane Freitas. Cristiana, cadê os aplausos dela, meu bem? Bem-vinda, Cris. Bom dia. Muito obrigada, Gi. Um prazerzaço estar aqui contigo de novo. Bom, você tá casada, solteira? Tô namorando. Tá namorando. Quanto tempo? Um ano e meio. Um ano e meio. Então tá longe ainda dos sete. É, mas todo mundo se identifica porque são sete meses, sete anos, quase sete. sete, ou tá quase lá e... Ou seja, crise no relacionamento todo mundo tem, né? Exatamente. Qual é a principal crise, assim, no uso da tira? Ah, eu acho que se adaptar à rotina, à convivência, é tudo maleável, né? Mas é uma fase de transição e eu acho que essa que é a parte mais difícil do relacionamento. Então... É adaptação, né? É adaptação. Bem-vinda, viu? Gente, a Cris vai dançar? Não dá pra colocar todo mundo pra dançar, vocês vão ter que escolher. Você jura? E fica aí que a gente vai escolher depois os convidados. Quem... Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma pergunta. Quem acertar... Não, quem errar, aí dança. Eu inventando já os quatro, tá vendo? É, todo dia é isso, tem que inventar, gente. Vamos lá, agora para os benefícios dos chás. Com a Annelise Taleb. Cadê os aplausos dela, minha gente? Bem-vinda, viu? Bom dia. Obrigada. Muito obrigada. Você trouxe chá pra quê? Pra chá pra acalmar, chá pra ficar mais energizada. Chá pra dor de cabeça, chá pra acalmar, pra acalmar marido, pra acalmar filha adolescente. Pra acalmar marido? É. Qual que é o chá de acalmar marido? Mulungu nele. Vamos botar mulungu nesses maridos pra deixar todo mundo docinho. E o chá pra acalmar mulher chama Pix. Coisa desse chá? Gente, é maravilhoso esse chá. Chá Pix. Nunca ouviu falar, né? Já sim, eu tenho certeza. Bem-vinda, viu? Obrigada. Cuidado com a extensão de cílios. Elas prometem que o método delas não estraga os nossos cílios. Aí, Liza, você que é adepta? Nossas convidadas. Cáfia Shani, é isso mesmo? E a modelo Tatiana Matos. Cáfia Shani? Que diferente seu nome. Shani. É o quê? Shani. Shani. Cadê os aplausos da Shani e da Tatiana Matos? Bem-vindas, viu? Não estraga os cílios. Não estraga. Você jura? Sim, juro. Promete? Prometo. Boa. Bem-vindas, viu? Obrigada. Agora é o seguinte. Como que eu faço pra juntar todo mundo? Nossa, eu tô sendo preocupada. Ai, meu Deus, o que ela vai fazer? Vem pra cá, todo mundo. Vem. Ai, ai. Ela ficou, ai, socorro. Você não, chefe. Já dançou. Fica aí, ó, o chefe querendo vir de novo. Vem cá. Ó, o seguinte. Vocês me seguem no Instagram? Of course. Me seguem no Instagram. Tá. Quem levantar a mão primeiro, vocês me ajudam aí, que eu vou estar de costas. Ó, que bonita a paleta. Quem errar, que vai ter que dançar, toma. Quem não errar, não precisa dançar. Eu quero saber quantas pessoas tinham a primeira formação do Papo em Dia. Valendo! E aí, se erra? E se erra? A primeira formação do Papo em Dia. Quantas pessoas eram? Três. 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 Quantas? Três pessoas. Pode sentar. Ela acertou. Mas eu queria dançar. Bate o palo pra ela. A gente queria dançar? Eu danço. Ai, então... Vem. E agora? Meu Deus, tá... Vem cá, gente. Eu tô tudo com medo de mim. Aproveita que a paleta tá bonita. Então, elas dançam, gente? Ou é mais uma pergunta pra elas, vai? Não. Não? Dança? Então, sobe o som pra elas dançarem, minha gente. Sobe o som, DJ. Toma pra cá. Eu disse, toma, toma, vem, toma, vem, toma, vem, toma, vem, toma, vem, toma, vem, toma, gente. Aê! A paz do que ela! Eu não achei que você ia dançar, não, viu? Me surpreendeu. Gostei de ver. Vamos começar a abertura longa hoje. Ai, eu tô criativa. Eu tô criativa, minha gente. Mãozinha pra cima, bora. Recebendo a energia que vem lá de cima, lá do céu. Podemos começar. Tá no ar. Papo em dia pra vocês. Vai! Eu sou de me apegar. Tomei nona sim pra namorar. Sou assim, não nego, é só um pente e tchau. Ai, namorão. Mas é que tu deixou comigo. Nós também podemos ser com os amigos. Amizade colorida e tal, 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 tal. A melania. Vamos ao aplicativo RB Play, que é totalmente gratuito. Olha aí, gente. Nosso aplicativo da Rede Brasil de Televisão pra você acompanhar toda a programação de onde você estiver. celular no QR Code. Todo dia a gente fala isso. É. Você que tá chegando agora? Esse aplicativo aí é top. Bala. Boa. Gente, o seguinte. Eu esqueci de uma convidada. que ela não tá aqui e não colocou ela pra dançar. Sobre autoestima, viu? Essa pauta é online. A Ana Chaves. A gente vai falar sobre autoestima. Muita gente acha que ter autoestima é se sentir bonita, maravilhosa, gostosa. E não é só isso. Também. Mas não é só isso, viu? Fica com a gente que a gente vai saber sobre o poder dessa chamada autoestima. Agora sim, Instagram do Oficial, Papo em Dia, bastidores, convidados. Olha aí. Toda essa bagunça organizada. Dança, culinária, saúde. Boa. Vamos pro meu agora? Gisele Alves Oficial, Instagram da apresentadora, mais dançarina. Tem alguma apresentadora mais dançarina que eu? Não tem, né, gente? Não tem. Tá vendo? Já virou marca registrada. Olha aí. Segue a gente. Comenta. Ah lá, ó. Quem me segue, eu coloquei hoje um TBT. com a primeira formação do Papo em Dia. Por favor, desce pra eu mostrar. Isso. Olha lá a primeira formação do Papo em Dia. Tá vendo? Eu, Luciano Fatioli, desce o Pitinini. Dois monstros da comunicação. Aí tem outra dancinha, hein? E por aí vai. Mas quem me segue, curtiu lá, viu? Que é... Éramos três. Olha aí. Isso aí foi filme também. Não, gente. Botar na calcinha não pode, gente. Então... Ficou bom. Ficou bom, então. Deixa eu fazer uma correção, gente. Não é Cristi... Eu te chamei de quê? Cristiana. É... É Cristi... Cristina. Parente da Cristiane. Cristina, viu? Bem-vinda, Cris. Foi o choque. Não, tô ótima. Tô maravilhosa. Maravilhosa. Chefe, vamos começar? Bora. Qual que é a sua especialidade, chefe? Minha especialidade são empanadas. Empanadas. Empanadas chilenas. Só que como minha origem é chilena, a gente sabe cozinhar um pouco de alguns pratos que minha família, quando veio pro Brasil... Faz um pouco de tudo. Na verdade, só fazia comida chilena, né? Minha família. E aí eles... Minha mãe, né? Mas... E aí até hoje, na verdade, se cozinha na minha casa, na casa dos meus pais hoje, comida chilena. Entendi. E aí a gente traz um pouco de cultura, um pouco de... E a origem, você sabe, assim, como foi criado esse prato? Esse prato, na verdade, assim como algum outro que eu já trouxe, a caçuela, é um prato do sul, do sul do Chile, do campo. Quando a gente se refere a campo, a gente se refere a interior, a vida de campo de interior. Sim. Então, quando o pessoal, assim, vivia muito mais agronomia ali mesmo na raiz. Sim. Então, eles colhiam feijão, cozinhavam esse feijão e pra dar um gostinho, colocavam algum tipo de carne, no caso era linguiça, e um pouquinho de couro de animal. Couro de animal? É, mas a gente tá falando isso na época de nossos bisavós, por exemplo, de 100 anos atrás. Boa. Daqui a pouco a gente vai dar os ingredientes. Você cozinha, Cris? Eu não sou uma grande, assim, apreciadora. Eu gosto de comer, cozinhar mesmo. Só quando eu tenho muito tempo, sabe? Não tenho aquela correria de ter que fazer comida. Onde foi que eu te encontrei a última vez? Faz um tempinho, foi aqui no programa, não? Aqui, quando eu vim falar do filme. Ah, e agora a gente já tá com um outro espetáculo aí. Agora é uma peça de teatro. O filme ficou pronto agora. Lembra que a gente veio falar de um filme de thriller, suspense, que chama Cantos Escuros? O filme vai ter a pré-estreia dia 25 de fevereiro, agora, no Cine Biju. Você já aproveita e já chama todo mundo. Já vou chamar também todo mundo pra ir lá. E aí hoje eu vim falar da peça de teatro e de comédia. Então, de suspense, a gente vai pra comédia. É isso. Eu escolhi te perguntar, Cris, como que é circular nesses dois mundos diferentes, né? Porque é o cinema, teatro, suspense, comédia. Sim. São veículos completamente diferentes, né? Você tem que se posicionar de uma maneira, você tem que... O seu trabalho é completamente diferente com o mesmo fim. Que é encantar, que é fazer a pessoa sentir, que é contar uma história, que é deixar se apropriar daquilo, né? Mas são veículos completamente diferentes. Na comédia, a Malu é completamente leve, divertida, uma maluquinha muito gostosa, que eu amo, amo de paixão fazer. Quem tá no elenco? Eu e o Hermes Carpes, que é um ator, assim, fenomenal. São dois. É um casal que tá em crise de relacionamento de sete anos, que conta um pouquinho ali do dia a dia deles, assim. Mas é muito tranquilo. É tipo, é uma mistura de sessão da tarde com os normais, sabe? Nossa! É bem leve, tem massacadas muito rápidas. Vai estrear agora? A gente tá desde o ano passado, né? Desde janeiro de 23. Agora a gente tá em janeiro de 24, agora fevereiro. Nós vamos agora, amanhã, no Bibi Ferreira. A gente vai ter uma curtíssima temporada aqui em São Paulo, porque a gente tá no Rio também. Nossa, que tomeira, que delícia, né? O ator é muito bom, gente, é isso. Eu amo. A gente vai sair daqui, então, amanhã, no Bibi Ferreira, às nove, às oito. Sim. Ou às nove, às oito. Às oito. Às oito ou às nove? A gente vai dar uma cicatriz. A gente vai dar uma cicatriz, porque no Rio é às oito e aqui em São Paulo é às nove. No Bibi Ferreira. No Bibi Ferreira, às nove. A gente vai sair daqui, aeroporto, Rio de Janeiro, dia três e quatro, no Rio de Janeiro, no Shopping Barra Ponte. Então, se você está em São Paulo ou no Rio de Janeiro, vem. Não tem desculpa mais. A gente vai mostrar. Adorei. Vai mostrar os trechos. Bom, seguinte, ingredientes na tela. A gente tira a foto, que é mais rapidinho. Pra fazer os porotos com rienda. Falei certo? Certinho. Ah, me encanta o lar espanhol. Meio quilo de feijão branco, 200 gramas de manjericão, meia linguiça toscana, 300 gramas de abóbora em pedaços, uma cebola picada, sal, orégano, cebolinha, colorau e pimenta. Esses são os ingredientes pra fazer o nosso porotos com rienda. Vamos? Vamos. Te recuerda? Hablar espanhol? Sim. Cris, habla espanhol? Habla um pouquinho, pero não muito. Um pouquinho, portuñol, todo mundo arrisca, né? Sim, portuñol fluente. Vamos falar, é. Let's go, chefe. O que você vai fazer agora? Bom, primeiro de tudo, o manjericão, na verdade, é o macarrão. Macarrão? É. Hoje tá demais, hein, gente? Hoje tá demais o manjericão com macarrão. Não, até eu errei. Feijão. Feijão branco. Peraí, é macarrão ou feijão? Feijão, 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 feijão. Aqui pra mim tá macarrão, tá? Eu ia falar que a apresentadora é doida, ó. É, tá que macarrão, ó. É que ele tem também, só que a gente não vai ver ele agora. Tu tomou pisco ontem? Tomei. Eu comprei. Tô falando assim, na minha casa tem. Eu provei, que o diretor falou, prova essa bebida tal. Fui, tomei o pisco, agora pronto. Na minha casa não falta o pisco. Vai um dia na minha loja tomar um bem preparadinho. Eu vou, gente. Pisco é uma bebida maravilhosa. Tu tomou, Cris? É muito bom. É muito bom. Bom, tá eu e você no pisco. Isso. Mas vamos lá, comece. Então, vamos lá. Então, a gente vai colocar o feijão branco, tá? No caso, ele dormiu ontem na água e passei hoje um pouquinho na panela de pressão. Tá bom. Então, ele tá assim, tá? De qualquer maneira, ele vai aqui pra água pra gente terminar de cozinhá-lo. E a gente vai acrescentar todos os ingredientes aqui. Tá. Tá bom? É rápido isso? Tem alguns processos. Tá. Agora, pro tempo, vai ficar quanto tempo aí? Agora, ele fica aqui uns 10 minutinhos. Enquanto ele esquentar, começar a cozinhar o macarrão, o feijão. E aí, eu vou começar a colocar as outras coisas aqui pra gente ir já dando um saborzinho nele. Boa. Tá bom? Bom, enquanto fica ali os 10 minutinhos, o feijão, a gente vai pra um rápido intervalo, mas já volta. Mas tem muito assunto. Tem a peça que a gente vai falar sobre todo o roteiro, como é que foi construir essa personagem, porque é desafiador, viu, gente? Extensão de cílios, chá, blends, tem muita coisa aí. Então, aguenta que a gente já volta. E vai mandando pra gente como anda a sua autoestima. No 011-964-45-0532. Aguenta aí que a gente volta já. E aí, eu vou começar.